Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite E no vídeo de hoje, a gente tem Santa Tartaruga Tartarugas Ninja Sim, quem diria que Tartaruga Ninja iria parar dentro do Fortnite? Se alguém falasse comigo, ever, eu nunca imaginaria um negócio desse Dragon Ball, Naruto, essas coisas assim, beleza Mas Tartaruga Ninja é muito antigo, eu não sei nem se existe desenho hoje em dia De Tartaruga Ninja ou alguma coisa assim Eu sei que eles eram extremamente famosos, pelo que eu me lembre, né, meus irmãos mais velhos me falaram Eles eram irados, são quatro personagens, eu não me lembro o nome de todos eles Rafael, Donatello, Michelangelo e tá faltando um, é Leonardo? Eu acho, eu não sei, eu sei se eu falei Leonardo, eu estou louco! Leonardo, é ele mesmo, era o que eu tava selecionado E todos eles estão aqui com companhia também Então a gente tem os quatro personagens, são cinco personagens no total E eu queria falar pra vocês que é a Epic que me mandou Muito obrigado, Epic, eles me mandaram pra mostrar pra vocês antes da hora Eles vêm pra loja amanhã, dia 14 A loja das nove horas, aquela que você vai usar o código patriota Obrigado, moleque! Thank you very much! Bom, então a gente tem todos eles aqui A gente tem Leonardo, Donatello, Rafael e Michelangelo E a gente tem aqui April O'Neil Agora, eu confesso que eu não sei quem ela é, tá? Eu sei quem são eles todos aqui Mas ela, eu não me lembro Vamos começar vendo o set completo aqui do Leonardo Que no caso é ele, não temos estilo, tá? Não tem estilo pra trocar, é só ele direto Com aqui a mochila dele, que é as espadas, né? A saia do Léo E aqui a gente tem a Katana do Léo É isso? É É as picaretas, né? Que ele consegue usar E elas saem das costas E eles não tem asa delta, tá? Eu não vi asa delta E também não vi queda Eu confesso que eu fico com uma preguiça enorme De fazer mudanças aqui nesse inventário Epic Pelo amor de Deus Mexe nisso aqui, tá muito ruim, cara Tá muito ruim Eu normalmente não reclamo, mas tá muito ruim Então eles não tem asa delta e não tem queda Assim como pelo visto, não tem também uma dança Pode ser que quando vier na loja amanhã Eles venham com umas coisas que a Epic não mandou pra mim Mas ele já tá solto ali, hein? Caraca Ele tá solto Ei! Oi! Oi! O cara é bom, velho O cara é... A tartaruga é boa! A tartaruga é boa! Então pra completar, eu vou deixar a nossa queda Eu não sei se tem queda de pizza Acho que não, mas eu vou deixar a nossa E eu coloquei essa asa delta aqui Porque quem já assistiu Tartaruga Ninja Sabe que eles adoram pizza Então eles... A gente vai usar essas asa delta de pizza aqui Agora a gente vai dar uma olhada no set do Donatello Olha aí como ele tá A gente consegue mudar ele aqui Também, acredito que nenhum deles tem estilo Não Ih, tem! Ele tem! Ele tem o sinfone Dá pra arrancar o fone dele Ah, não! Vou deixar ele com fone E a mochila dele é isso daqui É o bastão Olha lá, isso aqui é o suporte do bastão E aqui o bastão Aí Eles são ninjas, né, galera? Eles são ninjas Irado, mano Agora, Rafael Olha como ele tá aqui É a mesma... É só as mesmas tartarugas, tá ligado? Eles são iguaizinhos, basicamente Só que... Eu não sei se é essa marca aqui que tem aqui Os outros tem ou não tem Eu não tenho certeza Mas tá aí Ele tem aqui uma diferenciada É maneiro também Ele tem o... Como é que é? Coldre de... De saido... Cold... É assim que se fala? Coldre de saido... De saido... Rafa É assim que se fala? Eu não sei, mano Saido Rafa Saido Rafa Saido Rafa, mano Beleza Tá aí Picareta Todas elas tiram ali de trás, né? Da bainha, vamos dizer assim A parte onde guarda a picareta E por último A gente tem Aqui ele Michelangelo E sim, mudou aqui as cicatrizes que eles têm Então ele tá diferente Michelangelo Ah, o cintinho também, né, mano? Dessa maneira aí Eu acho que essa é a mochila dele, tá? Deixa eu ver aqui É assim Do Mike É ele mesmo Aqui é a mochila E ele tem aqui o... Num chacos Tem um chaco Ali Na mão Maneiro, cara Irado Irado demais E me parece que a gente tem uma mochila a mais Porque não fica organizado aqui Fica tudo meio que trocado, tá vendo? A gente tem uma mochila aqui Uma mochila aqui Uma mochila aqui Uma mochila aqui Vocês conseguem ver? Conseguem ver Só que veio uma a mais Que é isso daqui É um casco Que a gente consegue colocar Ah, rapaz Peraí Ah, tá Não, peraí A gente não consegue testar Essa mochila aqui Porque a gente tá com eles Mas Por exemplo Se a gente colocar a skin nova Da Mina Que deve tá na ordem aqui Tá na ordem A gente tem até a skin do Playstation aqui A última skin que eu comprei também Então tem aqui a skin nova Vamos ver se ela Ela fica com o casco Ali nas costas Ah, irado, mano E aí ficou a pizzazinha ali, velho Caramba, malandro Peraí Deixa eu editar aqui A gente Sem nada Ah Tu consegue colocar ali É em cima É um sprayzinho Então você consegue Dependendo da gama de spray que você tem Olha quanto spray eu tenho, cara É muito spray Eu prefiro deixar sem Então você consegue usar Em qualquer personagem Irado, mano Eu gosto de mochila assim E a gente tem uma mochila favorita Que é uma mochila Nesse estilo, né A gente tem esse casco aqui Então Forte candidato, hein, cara Fortes candidatos Mas por último A gente tem a April O'Neil O'Neil Pelo visto ela trabalha na estação de TV Deve entrevistar eles E ir atrás deles E ela tem aqui Uma câmera como mochila E a picareta dela É um microfone gigante É um microfone Pra captar ali Ficou bem legal a skin dela, tá? Achei legal pra caramba Gostei Mas as tartarugas São as tartarugas ninjas E a gente vai ter que usar um deles Agora É a que vem a hora polêmica Qual que a gente vai usar? Cada um tem o seu favorito Eu não me lembro o meu favorito Não faço a menor ideia Eu vou jogar com qualquer um Eu acho Que eu vou jogar com o que Pela minha memória Pelo que eu me lembre Não sei se é o mais brincalhão de todos Eu acho que é o Michelangelo Eu não tenho certeza Eu vou jogar de Michelangelo Tá? Ele já tá ali, ó Deixa eu só ver as cicatrizes deles Esse daqui tá ali Aham Tá Aham Esse Ué Ele tá de lado, cara Eu não consegui ver a cicatriz ali Bom Beleza Mas as cicatrizes são diferentes Ele tem o skate Eu acho que muitos de vocês Vão acabar gostando E eu só não notei uma coisa Se quando ele puxa A picareta Se Ele Ela Ele tira O Nunchaku ali de trás Vamos ver Descobrir agora Tira Não tá lá, ó Se a gente ver aqui, ó O Nunchaku tá aqui E ele tirou Legal, cara Só que normalmente Chaco é muito zoado dentro do jogo Com FPS baixo na hora que você tá batendo E é lógico que não podia faltar Eu sei que muitos de vocês estão curiosos Patry Existe o modo Lego Dos tartarugas ninjas? Existe Existe os tartarugas ninjas Aí, mano Fala sério, velho Somos tartaruguinha ninja Mano Eu tô na frente Olha aí, velho Todos eles Ali muda ali o simbolozinho Muda até a cicatriz, cara Neles ali, ó Vai mudando Que maneiro, cara Nossa senhora Agora tudo tem no Lego Todas essas skins que estão saindo Ela também tem, ó Ela também tá no Lego Essa skin aqui que tá no Playstation O novo Playstation também Tá no Lego Tá tudo no Lego, mano Mas a gente vai jogar uma partida normal Mas por falar em Lego Amanhã a gente tem o nosso Último episódio Do Lego Tá? Seria o último episódio Entre aspas ali Não sei como é que a gente vai fazer Então fica ligado Amanhã de manhã 10 horas da manhã Agora é isso Ladies and gentlemen Vamos lá Vamos meter o louco aqui Jogando de tartarugas ninja No Fortnite Quem diria? Let's do this Ladies and gentlemen Let's do this Santa tartaruga Quais quest que eu tenho aqui, mano? Vocês não conseguem ver Minha cara Meu cérebro gigante Tá sempre na frente, cara Causa danos a jogadores e inimigos Com pistola Não Visite diferentes estações de trem Reabasteça o veículo Eu vou botar isso aqui Se a gente fizer Sem querer a gente fez Se não, tudo bem, mano Como a gente já tá bem upado Bem upado E parece que a Epic removeu, né, cara? O bugzinho lá do Lego Removeram na terça-feira Conseguiram fazer a remoção, né? Caso ontem, né? No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui Eles removeram o bug do Lego, mano Era necessário, velho Tava muito forte aquilo Muito, muito forte Ah, deixa eu me ver Uhum Vamos descer ali? Vamos, né? Aqui assim Ok Eu vou descer nessa casinha Eu só tô vendo uma pessoa É um Goku, eu acho Ele caiu pra cima Oi Bicho chato É um bicho chato Ok Podia ter vindo um potão, né, mano? Esse é tão legal E sim Quando a gente tava vendo as skins ali O jogo tava mais Com os gráficos melhores, tá? A gente tava falando de Nex X12 Eu tive que sair do jogo aqui e voltar, mano Porque eu esqueci o negócio ligado Chaco É, não parece tá slow, não Como era antigamente Em cima Em cima Ó, é errado farmar com ele, tá? Não vou mentir O golpe tá diferente Não tá aquele Eu acho que tá diferente Eu tive a impressão de tá diferente Não, tá igual É só o barulho mesmo Tá igualzinho Tá igualzinho 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 Eu tive a impressão ali Na hora que eu tava olhando pra bolinha Eu não olhei pro negócio direito Tá, o cara tá aqui em cima Sabe sei lá onde Ele tá aqui Ele me ouviu? Eu tive a impressão de que ele me ouviu Tá, agora a gente vai ter que fazer uma cirurgia aqui Mano, pra pegar esse cara Uhum Ele desceu Acho que ele tá querendo chamar a minha atenção Vou fazer isso Essa é a maior cirurgia aqui Você pode fazer Existiu, começou a dançar Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer Quis Aí o cara fica triste, né mano Don't watch, ele desceu aqui Não tinha o que ele fazer. Ele só dançou, só. Não tem. Era, tipo assim, impossível desse cara sobreviver. Impossível. Deu com aquela quantidade de dano que ele levou. Tá, a gente pode ir no baú. Tem alguém aqui? É um bot. Ô, mira vesga do caramba que eu tô, véi. Tá tudo torto, mano. Aê. Cara, isso aqui deve ser um bot, né? Quem que fica atirando nos bichos assim? Ah, é. Quatro balas, eu não levo ele. Melhorou. Quanto bot, né, cara? Por mais que a gente esteja jogando o mesmo jogo, com a mesma sensibilidade, com o mesmo tudo, né? No caso, Lego Knight, dentro do próprio Fortnite, é... Tem uma diferença na velocidade da mira e tudo, véi. Tem uma diferença na sensibilidade. É muito esquisito isso, né? Tem alguém andando agachado. Aqui. Aqui, aqui, ó. Aqui é um player. Ali é um bot. Eu não sabia se era um player ou um bot ali ou não. Bom, sei lá. Aí, ua. Cara, a impressão que dá é que ele tá batendo diferente, velho. Tá fazendo um... Tá mais curtinho o hit. Tá meio... Ah, é porque deve ter mexido na animação dos chacos. Não sei. Ó. Eu não acho, não. Vocês que já jogaram também. Tá parecendo que tá diferente, cara. Sei lá. Bom, beleza. O que a gente precisa... levar cura de vida e vazar. Tá tendo bala pra lá. Que salto bonito, velho. Caramba, quanto bote, cara. Galera, eu tô gravando isso aqui. Não é... Não é tarde, não, mano. O barulho é gostoso, né? Dessa Sniper. Caramba, que bote chato, velho. Quanto bote, mano. Caramba, isso aqui é tudo bote, velho. Eu acompanhei pra vocês a respeito do... do Lego Knight, velho. Que isso, mano. Aqui é player, eu acho. Pra mim, é certeza. Ele não tem o que fazer. Ele vai ter que usar a bolinha pra vazar. Nossa, por que que ele esperou... Ele não usou a bolinha ali de dentro, cara? Tava meio perdido esse cara aqui. Era só ele usar a bolinha ali de dentro, mano. Ele estoura a parede. A bolinha estoura a parede, galera. Se eu usar ela, você vaza. Opa. Isso aqui eu quero. Lava. Entendi, não. Ele ficou um pouco perdido ali. Ele se assustou com a tartaruga, né, mano? Aquilo ali não é um bote. Caraca, mano. Ele desviou na hora. Cabeça. O tiro era pra ser na cabeça dele, o outro. Ele agachou na hora. Sabia que eu tinha visto... Vai estourar meu pneu. Cara, essa arma não dá, velho. Essa arma aqui, ela é... Simplesmente... Ridícula. Tem condições, cara. É sem condições. Essa pump aqui é sem condições. Eu sei que a outra... Tá vindo um... Ele tá vindo de onde? Pera aí. Ele deve estar vindo de carro. Tem um cara embaixo da gente, velho. A gente ainda tem vidro? Deixa eu ver se eu enxergo ele vindo... De algum lugar. Ele pode vir bem lá no sul. Passar bem lá embaixo. Mano, a gente levou o bote pra caraca, velho. Aqui, o cara aqui na minha frente. Não é possível desse cara sobreviver isso aí. Eu fiquei com medo de levar uma de naipada na cara. O cara vê uma tartaruga assim. O cara fala, ué... Olha o que que era. Ele tinha SMG. O cara surgiu do meu lado, velho. Com a pump do... Pera. Hum, não. Ele tá com a SMG. Tá, 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 tá. É a SMG bolada. Mas eu não vou usar ela, não. Eu ainda tenho vidro. Ele pegou... Aqui. Do trilhos. O lugar que ele levou. Temos ilha. A gente pode ir pra ilha. Não se deixe enganar pela quantidade de bote, tá, cara? Normalmente tem sim. Até mesmo nas minhas partidas a gente tem... Opa, peraí. Tem uma quantidade de 20 bote, mais ou menos. Difícil esse tiro, velho. É um bote, eu acho. É um tiro muito complicado. É o bote o quê? Pizzaiolo. Saiu correndo. É o cabeça de tomate. O cara entrou em choque. Viu o tartaruga ninja. Saiu batido. Que bizarra a quantidade de bote, velho. Que bizarro. Eu acho que é porque eu fiquei... Sim, bastante tempo sem jogar, assim. Muito, né? Caramba. Uau. A gente tá atrasado. Eu queria ter ido pra ilha, mas tudo bem. Tá, tem gente na ilha e ele tá com dois... Ele tá com dois... Dois bang. Ele não tá só com um, não. Tá com dois. Nossa, eu não consigo chegar lá rápido, velho. Ele tá com dois, não. Tá com um só. Não sei como é que tá o carro pra atravessar agora. Eu não lembro. Eu acho que o gajo vai vir pra gente. Se a gente ficar aqui, a gente tá tranquilo. Cara, o que que é isso, cara? É outro bote, galera. É a partida dos botes. Acertei a cabeça, finalmente. A parada foi essa, mano. Mas eu não vou baixar a guarda, não. Com essa galera que tá com os colar. Com os medalhões, quer dizer. Esse tiro deve ser lá em cima, né? Provavelmente é. Tem alguém aqui dentro, eu acho. Vira aqui embaixo, mano. Temos o Peter ali do meu lado. Ele me viu. Decidiu sair. O negócio é de onde vai vir a snipada. Ele subiu. Só que eu acho que é furada, cara. Porque não vai ter safe lá em cima mais. Ela não vai ficar ali. Por que que não tá atirando? Não tá atirando. Nada tá atirando. Ah, mano. Tá de brincadeira comigo, velho. É isso, cara. É ele. Vamos colar. Sabia que tinha alguém. Dois estão ali. Agora, aquele bug ali acontece, mano. De alguma maneira. Não sei se é, cara. Você teleporta e você agarra logo no lugar. Eu não conseguia atirar. Eu tentei atirar no Peter lá e não saía bala de jeito nenhum. De jeito nenhum, mano. Fechou mais ou menos pra onde eu achei que ia fechar. Eu achei que ia fechar por aqui, assim. Foi em cima isso aqui. Rifle de precisão. Foi no topo. Estão se dando tiro lá em cima. Levou na espingarda. Esse cara tá lá em cima. Quatro pessoas, Gil, contando com a gente. Beleza. Lá em cima, marcando a gente de sniper, eu vi. Aqui não tem ninguém. A gente brilha no curta distância. Tinha ângulo pra cabeça dele. Aqui ele tem. Aqui ele tem. Aqui ele tem. O outro vai tá pra cá. Ele deve tá lá dentro ali, daquele lugar ali. O cara não entendeu nada, velho. Do nada o Michelangelo. Temos um bote. E o último tá aqui embaixo. Provavelmente o cara que tava na ilha com a gente. Vai devia ver. Basta esperar um pouco. Cabeça. Meu Deus, que bala, velho. Que bala, foi a resquei. Pegou na cabeça, mano. Nossa, que tirambaço. Esse cara tá chateado, velho. Como é que o cara sai correndo assim no aberto, velho? Pra tentar pegar um carro? Mas aí tu viu que ele tava correndo agachando. Ele era a craca ali. Eu era quase certeza que se você voltar lá, você vai ver essa skin aqui. Com o cabelo todo branco assim. Eu não sei qual que é o nome da skin. Parece a tempestade. Mas não era a tempestade, não. É uma skin, acho que laranja e preto. Eu acho que era ela que tava em cima da ilha lá, parada, marcando ali na hora que a gente foi pegar o negócio. Então tinham duas pessoas. Eram as duas bolinhas que a gente tinha visto. Era o Peter e mais um. E chegou um terceiro depois que eu o confundi ali. Foi pegar o negócio, tomando tiro, que ela arrancou uma vida boa da gente. A gente teve que vazar. Foi uma partida estranha, tá? Um pouco estranha, mas foi bom. A gente conseguiu jogar. Eu acho que a gente levou uns 10, 12 bots aqui, velho. Por aí. Foi muito bot. Muito bot. Que parada louca. Se você gostou do vídeo, esquece de deixar aquele like. Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha da nossa gameplay. Mano, a gente tá level 181, mano. O que você achou das skins, quer dizer? É o que eu quis dizer? Inscreva-se no canal se não está perdendo o vídeo. A gente se vê amanhã. 10 horas da manhã. E depois das 6 horas também. Vamos ter dois vídeos amanhã. O último episódio do Lego do Tiolinho. O Lego do Ti... Como é que é? Lego do Tiolinho? Lego Fortnite. E também um episódio e uma partida depois das 6 horas. É isso. Valeu. Falou.